Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu Uh! Sejam bem-vindos a mais um vídeo meus queridos coisas lindas da minha vida Essa vez é um vídeo da live do ano passado mano, live do Percy 4 É quando eu tava tentando bater recordes de marteladas nas partidas Assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender moleque, tá muito engraçado Enfim, eu tô aqui no começo pra deixar aquela metona de 2 mil likes Deixa 2 mil likes nesse vídeo pra me trazer o próximo vídeo o mais rápido possível, beleza? Eu tô trabalhando assim agora, quando bate a meta eu já tento trazer o próximo vídeo o mais rápido possível Eu tô tentando soltar de 3 em 3 dias ou de 2 em 2 dias, depende de quando bater a meta Quando o vídeo tá chegando a quase 3 mil likes igual os outros vídeos passados que estavam batendo Eu já penso em fazer mais rápido o próximo vídeo Então deixa o like aí, compartilha o vídeo com os amigos pra me ajudar na divulgação, beleza? E se inscreve se você for novo, se inscreve mesmo pra me dar essa força aí Vamos bater 60k até o final desse mês? Será que a gente bate? Eu não sei Compartilha aí com seu amiguinho, dá essa força Eu agradeço muito, de coração Eu sou uma foca aqui, ó Ai, 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 ai Filha da puta, eu correu, cadê ele? Tá, filha da puta, eu vou te pegar Nossa, peguei Tá roubou minha kill, filha da puta Aquilo ali eu vou pegar, hein Aquilo ali é meu, hein Aqui, aqui, ó Ó É fã do município Meu amigo Fica o oeste Não te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Peguei um rapel aqui do flaco Cadê, 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 cadê Peguei Porra Ai, tá comendo Tá comendo, tá comendo, tá comendo Tá comendo, tá comendo Tá comendo Vamos lá, Marilene Ai, no corredor Passei a manteiga no cara aqui Foi de propósito, tá, gente Isso foi de propósito, pode ter certeza Aham Mas morreu 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 da granada, filha Mas será que a doze tem doze Pega uma marreta Ele tá no outro bolo Você joga demais, André Vamos fazer a oração, Gil Eu tenho a cruz, eu tenho a cruz Eu tenho a cruz A cruz, a cruz Em nome de patria e de fio Vou deixar o gizmo aqui pra ela Do pai, do filho, do espírito santo de Deus Amém Vai com Deus, minha filha Eita porra Morreu Ele matei um cara na C4, mano Matei dois na C4, mano Caralho Ah, já dei uma Já dei uma Martelão, martelão Eu vou entre a bolsinha Mas tava na mão É o bonde do igão Então martela Caralho, eu ganhei uma estampa, mole Meu amigo Vou até jogar de seu buceto agora E foi no seu buceto Falquinho de dó aqui, mano Deixa ele, deixa ele Porra, Rodrigo Malvado Vou mandar ele te pegar Pega Filha da puta Volta aqui, desgraça Filha da puta Ele não tá nem aí, ó Ela não tá nem aí não, pô Tá saindo Ih, se fudeu Porra É mais ou menos Errou, errou, errou Seu bucetas Seu bucetas Vai morrer Eu vou dar de lado Seu buceta, mano Só joguei de pistola, mano Nem peguei a arma É nóis, Felipe Souza Muito obrigado Mais um real aí Tamo junto, meu parceiro Alimento São traps Mano, olha aí Que filha da puta Pega Pega, pus Pega, pus Pega, pus Vai Pega Pega Porra Que Uh Uh Vou dar maconha Nele Nossa, ele também Eu joguei maconha Nele, mano Cara, agora Tava sim Na final de ano Que babaca, mano Gilson, perguntaram pra ti aqui Por que mulher usa calcinha Fio dental Sendo que o cu Não tem dente Como assim? Não entendeu É, mano É só colocar dentadura E rir pro caralho, velho Pô, o Nofix vai começar a matar aí, véi, sobe Tá bom Matei Uou, tu mandou eu começar a matar, porra É verdade Seu CPM tá maior, mano? É, eu tô ganhando 90 Eu desafio ativar essa bomba, cara Eu desafio, mano Mano, isso foi um seu buceta, fi O cara nunca mais vai querer jogar essa porra Olha lá, olha lá, o cara entrou ali, o cara entrou ali, ó O cara entrou ali, Gil Sai, Gil Morreu Que é outra O pessoal tá pedindo o remix do gemidão Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu acho essa porra aqui Para com essa porra aí Tô aí, irmão, tô aí, irmão Nossa, eu vou até rever a live aqui, mano O que é isso aí, mano? Pô, na minha costa Vem, vem, vem O que é isso na live, véi? Porra, dá uma volta Oh, peguei um Vem cá, vem cá, vem cá, você também, vem cá, vem cá Dois Caralho, me tem Boa, mano Nois, caralho Aham Aqui Ela pegou a granada Fica com ela pra pegar Batata quente, Gil Dá pra ficar, tipo, você de um lado ou de outro Ficar jogando uma batata Vamos fazer, vamos fazer Quer fazer, Gil Agora Calma Ó, vou tacar em você, ó Vai aparecer ali enquanto eu pegar ela Ai, eu peguei a minha Ai, ai, ai Vai, amor, joga um Tá, vou jogar pro Gil Ih, caralho, eu peguei caindo bem aí Puta merda Não apareceu, hein, amor Foi pra cima Hum, é um burro que ele tava aqui Nossa, eu peinei, moleque Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Mas quem fechou essa desgraça de porra Nossa, olha só Olha, cinco caras na primeira partida do dia Sério mesmo Cinco caras, moleque É a primeira partida do dia, porra É nóis, filhão Não, tamo junto O senhor se separou da mulher, Igor? Separou Essa sequota é certa, hein, mano Nunca tem erro essa sequotinha Se você querer Vem cá, vem cá, vem cá Mais um Mais um, velho Caralho, a Marina fez um Mais um, mais um, mais um Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, mano Você foi fora, mano Ô, Gil, vem cá Vamos ver quanto tempo você consegue sobreviver com dó E usando droga Vem, mano Já avisei que vai dar merda aí Ixi, olha as ideias dos caras, mano Quero filmar isso Vai lá, vai lá, vai lá Não vai dar, não vai dar, não vai dar, caralho Não vai dar Nossa, parece um bando de hena Vai te gritar Filha, pra puta Tá roubado esse caralho Vai, pariu Eus, filho, quer o quê? Quer vir pra cima de mim? Tá muito enganado, meu querido Ó, o Blitz O Blitz tá empolgado com nós, ó E tá achando que a gente vai fazer outra coisa Vem, André Ai, ai, ai Socorro Ai, me matou ainda Socorro Meu Deus do céu Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho Hashtag no chat, Igor, mandou mal Aí, quem quiser vir morar comigo aí, que foi solteira, mano FUDEU Ai, ai Tô louco, mano Roubei porra nenhuma Destruir agora, filho Ih, morri Que merda, hein A Dayane tá matando de recu... Caralho, o Dayane, mano Me peguei na hora Ô, Gilson, a sua ponta aberta Fique esperto aí Vai, vai, Gilson, vai, Gilson, vai, Gilson Joga a granadinha lá Aham, ali assim, ó Uhul Adeus, cabecinha Opa, o cara tá de Snipe aqui, mano Acabou de acertar o cara Será meu 3K na ranqueada? Não Quê? Ele apareceu do nada, véi Como assim? Eu peguei um cara... Eu peguei o fodão deles lá O cara da Snipe Fiquei ofendido nessa parte Senti que é pra mim Morreu Da onde vem a miséria? Tem um cara de loter, mais Meu Deus, vem cá, filha da p*** Pô, pra cima da filha da p*** Bota o crâncer aí, velho Adeus Cara, acho que eu sou surdo, mano Eu não fico nervoso, meu irmão Eu pego a minha marreta Peguei na marreta Nossa De novo Já é a 4ª matelada na live, mano Nossa, que ouro, véi Que emoção Ai, desacessuado É sério, o pacotinho não tava recarregando, mano Olha lá, mano Se fudeu o hard, Gil Pô, bugou a arma, mano Não recarregava, mano Aham Sei Vou pegar o reiki Vou pegar o reiki Vou pegar o reiki Vamos passar, mano Abra aqui, Gil Abra aí, Gil Abra aí, Gil Abra, abre, abre Ai, meu Deus É comida, é comida É comida Meu Deus O importante é entrar com o estilo O importante não é perder nem ganhar É ganhar ou perder, entendeu Se ganhar ou perder, ganhar ou ganhar Ah, reforçaram a porra do sapão Ai, já peguei um cara aqui Aqui, aqui, vou abrir aqui Eita, pô, o que que é isso? Nossa senhora Pegou? Nossa, calma Ele foi mal, mano E eu não posso esquecer aqui De mandar um salve sem brusa mesmo Para os cinco últimos Que comentaram o vídeo anterior, né Então um salve aí para o Petxuco Gamer Rafael Gamer Gadinho Play Daniel Azevedo Mira Ou Mira Não sei E o Blitz Deus Salve pra vocês, manos Então se você quer um salve no próximo vídeo Comenta aí nesse vídeo aí Que eu mando no próximo vídeo Se eu não esqueci Igual nesse aqui E quase que eu esqueci Por isso que eu tô sem camisa Falou